Seu gosto me pega, me leva e me prende Enquanto falam sobre filme de amor, eu falo só da gente Seu gosto me pega, me leva e me prende Enquanto falam sobre filme de amor, eu falo só da gente Nós dois debaixo dos lençóis, deixando acontecer E eu que nunca fui verão, começo a derreter Eu te quero também, e hoje eu não consigo te esquecer Eu te quero também, e agora eu só penso em você Vem me fazer feliz, me mostra como tudo tem que ser Eu te quero também, e hoje eu não consigo te esquecer Eu só quero ter você aqui, sem previsão pra acabar Às vezes penso em te perder, só pra te reencontrar Yeah Olá, nós somos o High Hill! Esse é o pedacinho do nosso novo projeto com a Jazzby Eu e a Jazzby, a gente fez essa música junto E logo vocês vão poder conferir a música completa Esse projeto maravilhoso, gente Você confere aí, não esquece E não esqueçam de curtir a gente nas redes sociais Lá no Facebook, no Twitter E curte essa menina aqui também na página dela Segue, faz tudo, clica na cara Na cara dela aqui, ó Linda, bela? Um beijo! Um beijo!